Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo A loja já tá uma bagunça Ontem eu finalizei essa creta aqui Fiquei até tarde aqui ontem pra finalizar Outro dia a gente começou esse aqui que eu não filmei Que é uma T-Cross A gente fez o teto, a partezinha aqui do aerofólio E o retrovisor Agora o cliente resolveu fazer a coluna também Não ia fazer, mas vai fazer também a coluna Igual a gente fez de um azul Vou deixar aí no card Que daqui pra cima vai ser black piano Parecido com a creta Mas hoje eu tô numa correria Cara do céu Eu vou fazendo aqui e a gente vai conversando Ontem eu soltei um vídeo Não gostei muito, ficou bem corrido que eu tava correndo Então foi do upzinho, quem não viu Dá uma olhadinha no vídeo anterior aí Não consegui filmar direito Aquela loucura de sempre Celular tocando Vou fazer o corte aqui com o lap cut E a gente vai fazer essa lateral E tem mais, se eu não me engano Tem mais uma creta pra fazer E a gente vai tá filmando aí Beleza? Deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Falou! Se inscreve no canal Galera Um tempo atrás A gente fez um serviço nessa Tiguan Eu acho que eu acabei nem filmando Eu filmei, mas acabei não postando A gente fez um delete chrome, né? Que aqui o friso era todo cromado O friso da porta Tinha um friso lateral aqui também A grade também Dianteira Tá escuro aí Mas acho que dá pra ver Essa grade aqui era toda cromada Não lembro onde que foi agora Foi um tempinho Aí o cliente já mandou pintar a roda de preto, né? Que ela era Era um grafite Claro, mas era Mas preta ficou bem melhor Aqui também, ó A gente envelopou Mudou o carro pra caramba, cara Ficou show de bola Só que agora ele voltou aqui Que a gente vai tirar Esse friso de cima Qual que é? O do meio, né? Esse do meio do farol E o de cima aqui Pra não ficar muito escuro A frente dela Beleza? Então eu vou tirar só Pode ser que fique cola, né? Ele começou a tirar aqui, ó E aí a gente vai limpar Tá vendo? Aí ficou pouca cola Porque faz pouco tempo Que a gente fez, ó Beleza? Então é isso aí Segue o vídeo Tá aí, galera Tiramos A faixinha de cima, né? E a de baixo A gente deixou só aqui E aqui também Se eu não me engano Era cromado Eu não lembro E aqui também, ó Aqui era cromado Essa parte de cima A gente deixou o preto mesmo Pra ficar mais Fininho, né? O cromo, né? Tá bem ruim a imagem aí Porque eu tô contra a luz Mas é isso aí Aqui top Fechou? Então vamos pro Pro T-Cross aqui E aí 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 Valeu E aí E aí Então eu vou tirar essa madeira, a gente vai parafusar a TV, o mostruário é tudo na telha, né? Vai ficar mais clara a loja também. Isso aí. Isso aí. Galera, continuando o vídeo de ontem, né? Para não ficar muito curto, a gente está no outro dia aqui, outra creta para fazer, preto jateado. E eu estou também com o HB20 novo para fazer essas coluninhas laterais. Esse HB20 é o mais básico que tem, né? Então ele vem assim, ó. Está vendo? Vem com a coluna aqui da cor do carro. Eu já tirei a borracha, já limpei. Está vendo? O lado de lá eu já fiz. Aqui eu comprei o fosco jateado. Fica bem melhor, né? Fica mais harmonioso. Ele já emenda com essa traseira aqui também. E é isso aí. O carro está desmontado assim porque é da concessionária. Acho que o cliente pediu também uma saneta da cor, né? Retrovisor, está vendo? E a gente está fazendo a coluninha. Vai sair daqui, ó. Vamos filmar o dia aí. Se eu não me engano tem um outro desse aqui. Para fazer a coluna aqui, ó. Igual da Creta, né? Agora a gente já fez aí. Então segue aí. Tchau, tchau. Tá aí, já levei aquilo lá Embora A gente fez a coluninha, né Esse aqui como é uma versão Superior, ele já vem de fábrica Com a coluna, tá vendo Já vem com as peças pintadas da cor Então esse aqui vai ser Black piano Vai ser o teto, essa parte do aerofólio E essa coluna aqui Até aqui na frente Tem gente que acha feio Realmente fica estranho Isso aqui passando do capô, né Mas é o desenho do carro Fica melhor ele com teto preto Do que ele é todo branco, assim Tá, e a Creta A gente tá fazendo aqui, falta Teto e aerofólio É isso aí galera, finalizando Mais um vídeo Acabei não filmando O resultado final do HB20 Que a gente finalizou No outro dia Começando o ano Mas eu tô meio perdido Com o YouTube aqui A gente tá na Corrêa Acabo esquecendo de De filmar, beleza? Se curtiu já deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Inscreve no canal Pra acompanhar o nosso trabalho E não se esqueça de seguir a gente No Instagram e no Facebook Vai tá tudo na descrição do vídeo Falou, valeu E aí E aí E aí Se inscreva no canal.